Música Bom E o vencedor é Conheço esse produtor Conheço Top ele E conhecido de muitos adoradores aqui com certeza O vencedor da noite é Rony Barbosa Rony Barbosa Vem, esse produtor Rony Barbosa Que vale alguma coisa, vale A Deus primeiramente E a todos que votaram na internet A minha família A minha esposa que é O meu braço direito e me ajuda muito E a todos vocês Deus abençoe